Você sabe o que é a plaqueta e como é feita a doação? Nós, da TV Local, estamos aqui, no Hemonúcleo Regional do Hospital Marau Carvalho e vamos conversar com o diretor, Dr. Marcos Mauade. A doação de plaqueta é feita de duas formas. Ou uma através da doação de sangue comum, onde a gente tira uma quantidade pequena de plaqueta, ou uma que é feita através de uma doação de uma máquina, que é uma máquina de aferese, como essa que está atrás de mim, onde ocorre uma separação exclusiva de plaqueta. Essa máquina tem como benefício coletar de seis, o equivalente a seis a oito doadores comuns de sangue em plaqueta. Então, conforme nós falamos, na doação de sangue, que você acaba salvando outras vidas, até três vidas, quer dizer também que vai um pouquinho de plaqueta também, que é separado? Sim, nós aproveitamos o sangue de todas as suas formas. Então, quando a gente fala que ajuda a salvar mais do que uma vida, é porque na doação de sangue eu separo o globo vermelho, o plasma e a plaqueta. Uso a plaqueta para quem precisa, o plasma para outro paciente e o globo vermelho para outro paciente. Ocorre que um paciente que precisa de plaqueta precisa em torno de seis a oito bolsinhas que é retirada de um doador de sangue. Enquanto que na máquina a gente tira o equivalente a esses seis doadores de um único doador. Então, a feres para a plaqueta, ela otimiza muito a coleta. Doutor, o que é, na verdade, a plaqueta? A plaqueta é um fragmento celular. Quando a gente se corta, aquela primeira capinha que vai lá para fazer estancar o sangramento, uma capinha branca, é a capinha de plaqueta. Depois vem um processo de fibrina e forma aquela casquinha marrom escura. Então, a plaqueta é o primeiro elemento que vai trabalhar para evitar o sangramento. Existem crianças, adultos que fazem tratamentos de leucemia, de transplante, que ficam com a plaqueta muito baixa. E se não fizer a transplante de plaqueta, eles têm sangramento dentro do cérebro, o que é muito grave e põe em risco a sua vida. E como demora para fazer, que nem na máquina que nós estamos vendo, demora para fazer essa doação? A doação é mais demorada porque ela é um processo contínuo. Então, ela vai tirando e devolvendo o sangue. Tira só a plaqueta e devolve os glóbulos vermelhos. Então, demora em torno de uma hora e quinze, mais ou menos, a doação de plaqueta na máquina. E também é tirar ali em torno de quatrocentos, quinhentos ml? Em torno de quatrocentos, quinhentos ml, só que tem um detalhe. Como o fluxo é contínuo, para cada uma gota de sangue que sai de um lado, entra uma gota de soro ou de sangue do outro lado. Então, não ocorre, como na doação de sangue, uma queda de volume no corpo da pessoa. Então, é uma doação até mais segura, mais tranquila, do ponto de vista de cair a pressão, do que a doação do sangue comum. E qualquer pessoa pode doar? Qualquer pessoa pode doar, a não ser senhoras que tenham mais que dois filhos. Mais do que duas gravidez, não devem ser doadores de plaqueta na máquina. Mas, fora isso, qualquer pessoa pode doar. E por que, doutor, elas não podem? Porque elas passam a ter um contato muito grande com o feto intraútero e elas podem desenvolver anticorpos. E esses anticorpos, eles vão no líquido da plaqueta. E isso pode atrapalhar o paciente que vai receber. Então, a gente tem orientado que sejam mais jovens, ou sem filhos, ou com, no máximo, duas gravidez. E, doutor, a pessoa tem que vir, se cadastrar, como que ela faz para ser um doador de plaqueta? Então, é importante, muito importante a sua questão. Tudo é importante para nós. Glóbulo vermelho e plaqueta. O glóbulo vermelho, do tipo negativo, O negativo, a gente não quer que venha doar plaqueta, porque tem tão pouco vermelho, O negativo, que ele tem que doar o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho, O positivo, serve para tratar 80% dos pacientes que precisam de glóbulo vermelho. Então, os O positivos, de preferência, doar sangue vermelho. Já os tipos sanguíneos que a gente tem pouca utilidade do glóbulo vermelho, como o AB, o B e o A, esses deveriam vir tentar doar mais a plaqueta, porque a sua plaqueta é 100% utilizada. Então, é esses caminhos que nós estamos fazendo. Como fazer? De preferência, ligar para o imunúcleo para agendar. Nós temos condição de fazer até 6 coletas de plaqueta por a férias por dia. Mas é bom agendar para poder marcar o horário. Mas nós não conseguimos agendar. Então, as pessoas que estão chegando, a gente está conseguindo colocar por falta de doador. Então, toda vez que a pessoa vier doar sangue, manifeste. Nós também vamos perguntar, mas manifeste o seu interesse em doar plaqueta e a gente vê se a gente tem a máquina disponível e a gente já faz a coleta. É bom salientar, doutor, que muita gente tem medo, né? E não é. É um procedimento fácil como se fosse realmente a doação de sangue. É fácil, é mais tranquilo. Você pode conversar com os doadores para ver. E a gente, para evitar essa ansiedade, esse medo, a gente tem dado preferência para ser doador de plaqueta quem já é doador de sangue. O doador de sangue de repetição, ele não tem medo. Geralmente, o que tem um pouco de ansiedade é o que vai doar pela primeira vez. Aqueles senhores e senhoras que doam sangue já 3, 4, 5 vezes, Então, nós temos dado prioridade para esses doadores. Temos pedido para esses doadores. Doutor, quem doa hoje, depois de quantos meses ele pode voltar e fazer a doação novamente? Isso é muito interessante. Veja bem, o sangue vermelho é limitante. A gente não tem muito no corpo. Então, o homem, ao doar uma bolsa de sangue, ele tem que demorar 2 meses para doar novamente. Uma moça, uma senhora, 3 meses. E pode essa senhora doar no máximo 3 vezes por ano e esse senhor, no máximo, 4 vezes por ano. A plaqueta, como nós temos muito demais no nosso organismo, você pode doar até a cada 15 dias. Você pode doar 24 vezes no ano. Então, esta é a máquina de afezes que faz a separação para colher especificamente neste caso plaqueta. Aqui nós temos o Sr. Ângelo, que é um grande colaborador do Hemonuclo, já realizou diversas doações de plaqueta. Então, ele está fazendo exatamente isso, uma doação de plaqueta. Se nós observarmos, daquele braço, ali está saindo o sangue do Sr. Ângelo, que vem por aqui e entra dentro desta máquina que tem uma centrífuga. Nesta máquina, separa, na centrifugação, as células de acordo com o seu peso, com a sua densidade. E aí, então, o sangue dele retorna por aqui e volta para este braço e a plaqueta, somente a plaqueta retorna por aqui, sobe e vem aqui nesta bolsa. Isto que vocês estão vendo é a plaqueta. Se vocês observarem, ela é totalmente amarela, não tendo nenhuma contaminação de glóbulo vermelho, porque todo o glóbulo vermelho dele está sendo retornado para ele. E isto é importante, ou seja, o glóbulo vermelho, que é o limitante, deixa de ser limitante, porque ele devolve e a plaqueta que a gente tem em excesso, a gente consegue coletar um volume muito maior. Nesta máquina, para vocês terem ideia, isto, esta aqui, é uma bolsa de plaqueta que a gente obtém com o sangue total, o sangue que foi doado, vermelho. E a gente tira isto aqui de plaqueta. E esta é a quantidade de plaqueta que a gente obtém com a máquina. Como vocês podem observar, isto aqui é de seis a oito vezes maior do que isto, de um único doador. Giovanni, é a primeira vez que você faz doação de plaqueta? Sim, primeira vez. E o que te trouxe a doar a plaqueta? O motivo de eu estar em Jaú hoje é uma visita, uma sobrinha transplantada, graças a Deus, com sucesso. Infelizmente, na minha cidade não tem a coleta específica de plaquetas, então a gente acabou aproveitando a visita e já marcando, agendando para fazer a doação, inclusive o cadastramento de Medu também. E você está achando tranquilo? Você começou o procedimento há poucos minutos, você está achando tranquilo? Como que está sendo? Você convida, então, quem está em casa para vir doar? Tranquilo, nada de normal. Extremamente tranquilo. Sem problema nenhum.